O que é o ProSER Saúde? Muita gente tem me perguntado sobre o que é esse programa. O ProSER é um programa de desenvolvimento da saúde integral. Nós já vimos no vídeo anterior que saúde integral é o completo estado de bem-estar físico, emocional, mental, cultural, social, ambiental e espiritual. O ProSER é um programa único. Único porque não existe outro programa parecido que trabalha várias ferramentas ao mesmo tempo. E é um programa prático, porque a gente ensina na prática como que pode desenvolver saúde nas suas várias áreas, física, emocional, etc. São ferramentas testadas por milhares de pessoas que já fizeram o ProSER. Nós já temos mais de mil pessoas que já fizeram o ProSER em encontros presenciais. Então você vai aprender na prática o que é o ProSER e gradativamente vai entendendo as teorias que embasam o ProSER. Ele é um programa universal. Por que universal? Porque ele se adapta a qualquer pessoa. Desde aquela pessoa, aquele idoso, fragilizado, fraquinho, ele pode utilizar as ferramentas do ProSER até aquele jovem atleta que está fazendo academia, desenvolvendo a saúde com um corpo aparentemente excelente, mas que pode melhorar muito mais. Por isso que ele é um programa universal. Ele é um programa de fácil aplicação dentro das condições do indivíduo. Aquele indivíduo que tem pouco tempo, vai dedicar pouco tempo. E é claro que vai ter também um pouquinho menos de resultado, do que aquele indivíduo que tem muito tempo, vai dedicar muito tempo. Então não existe limitação para o ProSER. Essa talvez seja a grande qualidade dele. Me pergunto sempre, por que o ProSER é um programa? Sim, ele é um programa porque ele não é uma ação. O programa são várias ações que se faz uma sinergia e desenvolve a saúde. Nós vamos trabalhar a consciência para a saúde. Se trabalha os melhores exercícios para desenvolver a saúde. Qual a alimentação que mais aumenta a saúde? Técnicas de gerenciamento de estresse. Se fala de muitos temas de saúde, alguns temas polêmicos, derruba alguns mitos, que vocês podem desenvolver a saúde de vocês. Se faz um apoio em encontros presenciais ou online, onde a gente vai resolver dúvidas e dar aquele apoio para poder continuar avançando. Por isso que ele é um programa de saúde. E esse é um programa de saúde que ele tem garantia. Como garantia? Sim, tem dois motivos que garantem. Primeiro, são milhares, mais de mil pessoas que já fizeram o ProSER. E segundo, em que ele foi adotado como curso de extensão universitária pela URSS. Ou seja, ele é tão consistente cientificamente que a Universidade Federal adotou ele na Escola de Infermagem como curso de extensão universitária. Se você quiser saber mais sobre o ProSER, continue nesse portal e olhe os outros temas que falam sobre saúde integral e falam também sobre o ProSER. Então, se você quiser saber mais sobre o ProSER.